Eu vou fazer uma coisa pra vocês, diferente. Um hambúrguer com três carnes. Vocês nunca comeram três carnes diferentes. Frango! Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar só uma medida aqui, porque essa é uma forma diferente que eu faço também. E vou colocar aqui a medida de carne, a mesma medida. Pra vocês fazerem pra criançada. Carne moída vermelha, a mesma medida. Eu vou tirar aqui um pouquinho, só pra gente ter. Aqui, ó, carne moída de porco. Porco. E vou colocar carne moída de frango. De frango. Vocês acreditam que a textura delas... A gente precisa ter uma gordura, precisa ter uma quantidade bacana de gordura pra o hambúrguer ficar gostoso e não ficar seco. E aqui a gente consegue com esses três ingredientes, muitas vezes sem colocar nada. Então não precisa adicionar ovo, não precisa adicionar nada. Simplesmente aqui a gente misturando assim, a gente consegue ter o resultado que a gente quer. E aqui a gente mistura um pouquinho assim, depois a gente vai com a colher e vai fazendo assim. O Renato trabalhou muito tempo na chapa. Nossa, a chapa é comigo mesmo. Chapa é com o Renato. Adoro uma chapa. Então pode fazer. Ou na chapa, ou na frigideira, enfim. Por falar nisso, aquele sanduíche de doce de leite com queijo ficou sensacional. Ficou bom? Vocês vão provar isso daqui. Se aquele tava... Aliás, o Lucas superou hoje. Superou. Superou. A entradinha só. Mas com o queijo fica melhor, porque o outro fica muito doce. O queijo dá uma quebrada. Gostoso, hein? Ficou bom mesmo. Fez sucesso. E o chefe Renato também fez a versão com banana e também com paçoca. Então acabou também. A gente guarda pra semana que vem. É isso aí. Tá bom. Tem banana, tem banana. Ó, aqui, simples. Vamos temperar só na hora de colocar lá. Muita gente erra por isso. Vai e coloca o sal antes, põe na geladeira. Daí perde, fica seca a carne. Então aqui, ó, a gente tem as três carnes já feitas, ó. E aí a gente pode moldar. Aí eu quero perguntar pra vocês. Vocês gostam da carne maiorzinha, mais malpassada, o ponto? Como vocês gostam? Fina e malpassada. Fina e malpassada. Fina e malpassada. E você? Como você preferir. Não, eu vou fazer... O que você tá falando é o que eu faço na churrascaria. O cara me pergunta, como você quer a carne? Eu falo, como o chefe prepararia pra ele? Porque aquela determinada carne vai ficar boa. É, eu. Então, pergunta pra mim de novo, então. Como você quer? Como o chefe prepararia pra ele? Aí, ó. É o seguinte, aqui a gente faz uma bolinha, ó que legal. Faz a bolinha. Quando você dá uma batidinha assim, ó, você tira um pouco do ar que você tem, porém você não pressiona a carne. Entendi. Então ela fica macia e ela fica suculenta, ela fica úmida, sem precisar a gente amassar demais. Quando a gente aperta demais, tira o ar de dentro e ela fica seca. Outro truque legal, deixar bem quente a frigideira. É isso aí. Que vai ficar daqui a pouco. Que vai ficar daqui a pouquinho. Só assim já tá bonita, né? Vou fazer um aqui e vou fazer. O Ângelo, então, ele gosta. Mais mal passado, eu vou fazer um pouquinho alto ele, maiorzinho, pra ele ficar desse jeito. Tá. Ricardinho gosta a moda do chefe. A moda do chefe. Vou fazer como eu faria pra mim. Cara educado, né? Ó, cara educado. Cara educado. Gente, coisa é outra filha, né? Agora, a gente vai preparar um molho pra vocês, que eu vou querer saber se vocês já comeram esse molho na vida. Ó, dica. Nesse molho vai maionese, mostarda, picles de pepino, cebola, alho e uma pitada de açúcar. Pode ir uma pitada de sal também. Vocês acreditam que vocês já comeram um molho muito parecido com esse? Vocês já comeram? Eu garanto pra vocês. É? Que eu já comi? Tem um lugar que vocês vão. Ah, já imagino. Eu tô sabendo. Eu tô sabendo. Tem um lugar que vocês vão. Cardinho, eu fiz o seu um pouquinho menor, porque vamos ter outros também, tá? É que isso daqui eu já... É. Tá ligado, né? Tô ligado. Tá ligado, ó. Tá ligado, ó. Aqui, ó. Ó o tamanho do hambúrguer que eu preparei, a moda do chefe, pro Ângelo e olha o do Ricardinho aqui. Tem uma explicação, é lógico, né? Enfim, você acha que tem ou não? É. Eu quero manter minha amizade com ele e quero que o Ricardinho prove os outros também. Boa. Então, é assim que a gente vai fazendo. De acordo com os nossos clientes ou os nossos amigos aqui no caso de hoje. Aí, ó. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O programa, que horas começa? Oito da noite. Oito da noite. Isso. E vai até que horas? Ah, aí depende, né? Depende? Depende. Depende. É verdade? Porque vai ter dia que vai ter a NBA. Ah, entendi. É flexível. É de duas e meia a três horas. É isso aí de programa. Começa às oito. Depende do que tem demais às oito. E posso falar? É importante saber que horas começa. É isso aí. Quando termina, você vai estar vendo. Às oito da noite. Pode pôr a família toda na frente da televisão, no sofá, que é diversão. Ó, isso é legal. Tô falando de coração, porque eles tomam cuidado com isso. Toma. Tomam cuidado. Todos eles. Os quatro, mais o Ricardinho também. Com conteúdo, com tudo. Com certeza. Os quatro que vocês fazem, vocês pensam nisso. É igual a gente vai fazer aquilo, não vamos fazer um hambúrguer que ninguém vai gostar. É isso aí. Vocês pensam na família. A gente pensa na família. A gente se diverte nisso. Eu tenho um filho de nove. O Tatola tem o filho. O Denis tem o filho. A gente queria fazer um programa que eles pudessem assistir também. Junto com as nossas esposas, com o avô, com a avó. Então, deu nisso. O perrengue é pra todo mundo mesmo. E vocês pensam, com essa cabeça mesmo, com essa mentalidade, eu quero fazer algo que meu filho possa se divertir, não possa... É isso aí. Tanto é que eles não só se divertem, como eles participam. O Murilo às vezes participa, o Nicolas já participou, o Kim já apresentou também lá. Então, é um programa da nossa família também. Ó, vocês criaram, e eu convivi um pouco com vocês, criação de vocês, muitos quadros, criação de vocês, muitos personagens, criação de vocês, que vocês já fizeram no Encrenca. Agora, o que a gente pode esperar pra frente? Porque, assim, vocês são mais experientes hoje, mais criativos, mais amigos, né? É tudo a mesma coisa, né, Ricardiano? É, na verdade, não muda o que vai continuar acontecendo. São quatro amigos que vão continuar se divertindo junto com quem tá em casa. A ideia é, então, a gente, tanto nos vídeos que a gente passa, que a gente pega da internet, como os vídeos que a gente produz, a gente vai, esse conteúdo vai entrando e a gente vai comentando tudo, do nosso jeito, com aquela briga saudável que a gente tem entre nós. Que é natural e não é combinado. Exatamente. Nada é combinado, a gente não sabe o que vai entrar, o diretor coloca as coisas no ar, a gente não tem mínima ideia do que vem na sequência, e aí, a partir dali, as coisas acontecem. Muito bom. Eu lembro que você falou da criação, que é muito legal, que na nossa reunião de pauta, participa todo mundo, entendeu? Então, participa todo mundo da produção, participa o diretor, participa o estagiário, participa todo mundo, a gente precisa ouvir. É um programa que tá na rua, né? A gente quer que tá na rua, então, todo mundo tem que participar, então, é muito legal isso. Se você vê o quanto a gente se diverte nas nossas reuniões, você fica louco, cara. Eu achei que, tinha dia que eu achava que era brinca, eu achava que vocês estavam zoando lá dentro. Estão gravando isso daí, porque vocês deveriam mostrar isso aí. Mas você sabe que tudo começou desse jeito. A gente joga a bola, a gente tem nosso futebol de mais de 20, 30 anos, saia de lá, ia pra uma lanchonete, e é onde a gente falava, trocava figurinhas, falava besteira, ria alto, muita diversão. E o diretor da rádio, e o dono da rádio, participava da pelada. E eles um dia falaram, isso que vocês fazem tem que ir pro ar, alguém tem que ouvir essas besteiras. Vocês estão jogando bola? Ainda sim. Estão jogando? Voltou, o Ricardinho parou. Parei. Porque pode machucar pra você correr, né? Não, já machuquei. Já machucou. Já comprei o ligamento, fez dois anos pra mim, Ricardinho. Já machuquei. Já era. Foi isso, né? Se você quiser ir, vamos jogar lá. Vamos marcar. Minha fama não é muito boa jogando bola, mas, se vocês me chamarem, eu vou. Pô, tá super convidado. Toda segunda-feira. Onde vocês jogam? A gente joga ali no Nacional, no Oeste, ali na frente do CT de São Paulo. Joga melhor do que os caras atravessando a rua, tem os caras que jogam ali também. Mas do lado direito, joga melhor. Do muro vermelho a gente não joga tão bem, mas do muro verde a gente joga melhor. Pra quem tá fora de São Paulo, é onde tem o CT do Palmeiras e o CT do São Paulo. Olha que bacana esse molho, simples pra vocês fazerem em casa. Maionese, pode ser qualquer maionese, né? Qualquer uma. Mas é incrível. Maionese pronta, eu não preciso fazer a maionese. Não, não precisa. Pega aquela pronta lá no meu rádio. Pega a pronta e faz com a pronta. Agora, Renato, quantos testes foram feitos? A gente num dia fez 10, no outro dia fez mais 10, no outro dia fez mais 10. Eu não tô exagerando. Quantos testes foram feitos pra chegar nessa receita aqui? Ah, pelo menos uns 40. O que foi ótimo que a gente comeu hambúrguer pra caramba. 40, Ricardinho. 40 testes. Muitas vezes as pessoas acham assim, ah, vai lá, faz um negócio e tal. Por quê? Porque tem coisa, tem sabor que você quer acertar aquele determinado sabor. Aí, pra ajustar, e o Renato e os meninos da cozinha são muito bons com relação a isso. Porque falta alguma coisa, tenta descobrir o que que é. Falta alguma coisa, vai colocando. Então aqui, ó. Que legal. Maionese, mais ou menos uma xícara. Aí a gente coloca uma colher de sopa, mais ou menos, de mostarda. Quem gostar de algum sabor mais forte, pode mudar. Pode acrescentar mais. Pode acrescentar mais. Mas essa mistura, do jeito que tá aí, é bem famosa e o pessoal vai gostar, viu? Vocês vão experimentar com a carne que a gente tá fazendo. Aí, aqui a gente tem picles. Esse é um desafio que vocês quiserem fazer. Vocês falam assim, ah, eu vou, vai em tal lugar. Quando vocês forem gravar num restaurante. Assim, a gente quer aprender a receita desse lugar. Aí, vocês passam pra mim, a gente vai... Boa! Manda pra vocês. Boa, legal. Aqui a cebola. Quem quiser a cebola menos ácida, pode passar na água quente só. Isso, também tem a opção de usar cebola em pó pra quem tiver acesso. Tá. Cebola em pó, você pode usar também. Nem sabia que existia. Cebola em pó que vem no saquinho. Vem no saquinho, vem de mercado municipal e mercado... Ah, tá. Aqui no saquinho. Eu exoco você. Pode falar. Essa daí, você não vai colher. Não vai. Sabe, ó. É, sabe? Ó. Ó, cebola. Aí, um dentinho de alho. O truque do alho, ó, deixar com um pouquinho de azeite ou de óleo, basta, tá? Tá. Um pouquinho de alho. Ele fica um pouquinho mais suave também, né, Rê? Bastante. Um pouquinho de alho. É, e é só um toque mesmo pra dar o sabor. Aí, tem uma doçura. Então, a gente tem que colocar um pouquinho de açúcar. Tá. Muitas vezes, tem alguns ingredientes que vocês já foram nesse lugar, que eu... É, eu vi... É... Olha que coisa. Eu vi já vocês, foto de um, foto de outro. Vocês quatro já foram. E outros? Eu descobri... É. Não. Não. Já foram. Ah, sem parar. Já foram. Eu tenho certeza que eu vi imagem dos quatro. Aqui, páprica. A gente pode colocar páprica doce. E quem faz o teste desse molho, acha que não é páprica e é ketchup, que a gente fez o teste com ketchup também. Mas o segredo é a páprica. Parece... É verdade, né? É. Parece... Aí tá pegadinha. Sabe por quê? Tem o açúcar antes, não tem? Tem. Daí a pessoa vai achar que tem ketchup, mas não é não. Porque parece do ketchup e não é. É páprica. É páprica. Então, não tem ketchup, hein? Aí, aqui a gente mistura bem. Vamos colocar um pouquinho de água aqui, Rê? O que você acha? O que há na... Um pouquinho de água? Ou não precisa? Eu acho que não precisa. Não? Não. Mas se você quiser também pôr... Acho que já tá bom. Ali tem um pouco de água, é isso? Tem. Aí... Eu acho que assim tá bom. Assim tá bom? Tá. E a gente pode pôr uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. Ah, não é vinagre ali, Edu? Ah, é o vinagre. Acho que é vinagre. Ah, peraí. Perdão. É o vinagre. É o vinagre. O vinagre, ele serve pra acertar o molho sempre no final. Ele dá uma cremosidade. E também é um sabor. Aí, vinagre branco. E misturamos. Ah, isso daqui é uma dica, Edu. Pra quem vai fazer hambúrguer alto e você não sabe se o centro tá assado ou não. Então você pode dar uma leve pressionada. E daí se tá saindo líquido, quer dizer que ainda tem que cozinhar um pouquinho no centro. Porque hambúrguer alto é mais difícil de chegar no ponto. Ainda mais nesse que tem carne de porco e de frango, é bom que esteja no ponto certo, sabe? Mas você coloca a tampa pra acabar de cozinhar e chegar no ponto. Opa! Vocês querem... Olha, mas... É sempre assim? Não, não. Só com gente especial. É isso. Eu nem tomo café e hoje eu vou tomar só porque você não faz uma pontinha lá. Valeu, valeu. O Lucas tá querendo fazer uma pontinha lá. É! Era só pra... Valeu, Luquinha. Pra neutralizar o sabor. Vocês querem, vocês querem que a gente... Tem duas formas. Vocês falam assim, poxa, comemos pão. A gente pode montar sem pão ou pode montar com pão. Vai na escolha de vocês. É pra vocês experimentarem a carne e o molho. Pra vocês sentirem mais o molho. Vai na escolha de vocês. Agora a minha resposta tem que ser aquela, né? Como você faria pra você? Como você faria pra você? A minha eu quero só sem pão. É, eu tô fazendo, eu vou fazer sem pão porque, pô, falta pouco tempo. Vai ter na Fórmula 1 que a Band vai transmitir. Aliás, eu vou fazer o convite pro piloto também. É, na Fórmula 1 a Band vai transmitir. Vai. E tem nossa corrida antes da Fórmula 1 também na Band. Que legal. E, ó, eu vou esse ano, vai ter a Fórmula 1 e vai ter aporte no mesmo dia. Em Interlagos. Então a gente corre no mesmo dia da Fórmula 1 em Interlagos. Legal. Na minha categoria, esse ano não tem mais como não ser. Eu tô disputando o título. Sensacional. Aê, sensacional. Caraca. Eu tô, eu tô um pouquinho à frente do segundo. Que é o Bruno, que é meu amigo, mas tá, 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 tá próximo. Tamo próximo. Tem mais, acho que dois que conseguem, de acordo com o resultado, chegar. Então, tamo quatro disputando. Então, legal. Então, eu tenho chance na minha categoria. A Fórmula 1 também é Brasil inteiro. O máximo que eu já fiz foi chegar em segundo no campeonato geral. Foi o máximo que eu fiz. Aí, na minha categoria agora, eu tô em primeiro. Então, pode ser que aconteça. Então, vocês estão convidados. Só assistir na Band. Aqui é o seguinte, eu vou fazer sem pão por uma questão simples, que eu quero que vocês provem os outros. Perfeito. Senão, vai estufar. É isso aí, vai dar aquela estufada. Eu acho que vale a pena, porque vocês vão gostar das outras coisas. Você acha que precisa mais tempo? É. O que você acha? Aqui, ó, já não tá saindo tanto líquido, já tá no ponto. Então, tá bom. Então, perfeito. Luquinhas, vou trocar esse prato aqui. Claro, Chimbedo. Ricardinho, eu vou por aqui, porque aqui tem doce de leite. Perfeito. Eu vou pegar mais um. Lucas, você quer experimentar? Ah, eu aceito. Aceito? Vou estar aceitando, né? É, claro, vou estar aceitando, sem sombra de dúvida do Chimbedo. Claro, com certeza. Aí é o seguinte, eu vou fazer, então, pra gente, porque a gente vai fazer outro na sequência. Eu vou cortar isso na metade, pode ser? Pode. Fechou. E aí a gente divide entre todos pra gente experimentar. Porque até eu fiquei curioso, meu. Legal, né? Demais. O que é que tá agora? Bom demais. Põe aqui pra cima pra mim, por favor. Ó, então esse daqui é o do Ricardinho. Por uma questão técnica, Lucas, você vai dividir com o Ricardinho, tá? Sem problema, se não houver problema por ele. Que é isso, será um prazer dividir. É um prazer em ver o que isso. Então, metadinha... O Ricardinho tem cara de comer um pouco, então é melhor ainda. É. Por uma questão técnica, eu vou dividir com o Ângelo. Fechou. E o Renato, eu vou fazer o inteiro pra ele. Ah, o Chapeiro come no final, é normal. O Chapeiro, muito obrigado, muito obrigado. O Ricardinho, você vai experimentar o meu. Ó, o Ricardinho... Não, peraí. Peraí que agora vem o molho. Vem o molho. Luquinhas, pega mais um prato, por favor. Agora, Chapeiro. Aqui, tá aqui, tá aqui. Já vi. Ó, então aqui, ó, o que é interessante, a carne tá no ponto aqui, ó. Nossa, que bonito. Mas ela tá úmida, se você olhar aqui. Aham. Ela tá úmida. Você colocou um pouquinho de sal? Coloquei o sal defumado, que eu acho que ia dar um pouquinho. Sal defumado, hein? Sal defumado. A gente tá comendo as coisas com menos sal. Aí, a questão do molho é interessante pra vocês experimentarem, tá? Tá. Um pouquinho de molho aqui, esse daqui pra você. Vamos ver se vocês gostam. Eu nem experimentei, né? O Rê, deveria ter experimentado antes, né? Eu vou dividir esse daqui com o Renato. Eu não vou esperar, não, hein? Não, não, não é pra esperar, não. É, não pode esperar. Aqui, ó. Eu vou dividir com o Renato pra provar também. Você tá acompanhando os meninos do perrengue aqui com a gente hoje, que estreia domingo aqui na Band. Oito da noite. Oito da noite. Oito da noite. Logo depois do Milton Leves. Logo depois do Miltão. Aliás, ô, Denis, vamos convidar o Miltão pra vir aqui. Ó, eu tenho dois caras, é, lógico, na Band tem mais pessoas que eu sou muito grato, mas eu sou grato a dois caras especialmente que sempre me trataram com muito carinho, que é o Datenão, o Joel, pra gente, a gente praticamente é irmão, mas o Datenão me apoiou demais no começo da minha carreira, e o Milton Neves, dois caras que, pô, sempre tiveram carinho comigo. Ainda não encontramos o Cudateno, eu ainda não encontrei o Cudateno, né? Mas com o Milton Neves já, sensacional. Milton precisa vir aqui, hein, Denis, ó. Convida ele. O que vocês acharam? Bom demais. Você lembrou da onde que é esse bom? Não, mas já comi. Já comeu. Será que eu vou chutar, vou falar errado? Mas de onde é, eu não sei. Mas eu já comi sim. Hum, tô pensando. É muito bom, né? Nossa, que delícia. Se o Ricardinho provar, ele vai saber de onde é. Vocês já comeram lá os dois, você e os quatro, na verdade. Hum, é bom, hein? Muito bom. Essa mistura de carne fica muito boa também, né? Nossa.